15 Benefícios da Amora para a Saúde Os benefícios da Amora são variados e possuem uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. O uso tradicional das folhas e raízes da Amora, eram utilizadas pelos romanos e gregos para a cura de numerosas condições de saúde que variaram de infecções leves a picadas venenosas. Benefícios da Amora para a Saúde 1. Saúde bucal A Amora já é usada há muito tempo por suas propriedades antibacterianas. Além disso, tem sido usada para promover a saúde bucal e prevenir problemas graves na boca, como inflamação crônica das gengivas ou problemas dentários. 2. Alívio de coceira da garganta Este problema cria uma sensação incomodante e danos na garganta. Assim, devido às propriedades deste fruto se pode tratar essa coceira de forma simples e natural, bebendo diariamente o suco. 3. Tratar diarreia A melhor e mais rápida maneira de curar a diarreia é através de tratamentos naturais. Os benefícios da Amora têm as fibras necessárias para curar a diarreia. 4. Fortalecimento do sistema imunológico Os benefícios da Amora é rico em flavonoides, que são fontes de antioxidantes como a vitamina C, que fortalecem o sistema imunológico do corpo. 5. Contra a má digestão Esta braga é uma fonte de fibra insolúvel e solúvel essencial para o melhor funcionamento do sistema digestivo. 6. Saúde do coração A riqueza de flavonoides, como as antucianinas, a tornam uma fruta muito benéfica para o coração. Outros componentes úteis, como o magnésio e as fibras, impedem que as artérias se bloqueiem e estimulem o fluxo do sangue, prevenindo doenças no coração. 7. Fortalecimento dos ossos Os benefícios da Amora contêm minerais vitais, como o magnésio e cálcio, que são essenciais para a manutenção de ossos saudáveis. 8. Contra doenças oculares O consumo regular de Amora ajuda a proteger os olhos das radiações ultravioletas, atribuindo esse benefício à presença de luteína. 9. Melhorar a coagulação sanguínea A braga contém uma boa quantidade de vitamina K, que ajuda a melhorar a coagulação sanguínea. 10. Gestantes A braga é muito benéfica para as mulheres grávidas. Como fonte de folato natural, ela contribui para o crescimento das células e tecidos e ajuda a reduzir o risco de defeitos congênitos em bebês. 11. Rica em antioxidantes Os benefícios da Amora contêm uma quantidade muito boa de poderosos antioxidantes que protegem o corpo de várias maneiras. Esses antioxidantes, trabalham contra as moléculas prejudiciais e neutralizam sua ação. 12. Contra o câncer Ela é eficaz contra o desenvolvimento do câncer, incluindo câncer de pulmão, câncer de cólon e câncer de esôfago. Os nutrientes exercem efeito xenopreventivo e previnem a proliferação de células malignas. Amora Amora 13. Funções cognitivas Os benefícios da Amora também amplia seu efeito benéfico na melhoria das funções cognitivas do corpo. Estudos sugeriram que os componentes polifenólicos ajudam a retardar o declínio relacionado à idade na atividade motora e cognitiva. 14. Contra o reumatismo Procure tratamentos à base de plantas para curar os reumatismos. Você pode tirar as folhas secas e ferver, isso alivia muito as dores reumáticas. 15. Prevenção de envelhecimento precoce E aí Obrigado.